Gotta lie! Estou outra vez desconfiada de tudo. Preciso tanto, tanto, tanto de um tripé novo. Tenho várias coisas aqui para vos confessar. Primeiras coisas, primeiro, estamos a gravar de hoje para amanhã, portanto, voltamos a gravar o domingo à tarde. E sim, estou de calças de pijama. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este, que é o antepenúltimo vídeo desta saga, se quiserem. Bom, antes de passarmos para o vídeo, eu vou começar por pedir, se ainda não subscreveram o canal, por favor, façam-no aqui abaixo, basta só... Não, façam-no aqui abaixo, basta só clicar no botãozinho que estará vermelho. Cliquem também like aqui no YouTube, porque isso ajuda muito. E se puderem, passem também lá no meu Instagram, que eu fico-vos super agradecida. Então, como já perceberam, desculpem a palminha, o vídeo de hoje vem com o vídeo número 10, com o look da cor do ano para 2020, que é esta aqui, Classic Blue, escolhida pela Pantone. E para quem só chegou aqui hoje, espero eu que chegue aqui muitas pessoas hoje, se Deus quiser. No início do ano, eu desafio a mim própria a fazer 12 looks com a cor do ano, 12, um por cada mês. E então, hoje vamos para o look número 10 de Outubro. Eu vi esta fotografia no Instagram e pensei, uau, quero fazer igual e é para aí, é para aí que vamos mesmo. Vou-vos aproximar, porque hoje vamos começar pelos olhos, porque vamos fazer eyeliner, snow, where to go. Eu, desculpem, estou um bocado no aladino hoje. Vou tentar prender o cabelinho em bom para ficar linda para vocês, mas não sei se vou conseguir. Eu fico sempre super chitexi e contente de gravar este vídeo. Até me está a dar calor, não sei se não estou vestida demais. Mas depois, fico sempre tão desiludida com o resultado. A culpa não é vossa, é um conteúdo que não é tão panfã, mas eu comprometi-me e vou até ao fim com a minha. Então, vamos lá. Primeiras coisas, primeiro, eu perdi o meu corretor de olheiras, mas eu vou usar um pouco de corralhor... Corralhor? Eu vou usar um pouco de corretor de olheiras... Segunda, terceira tentativa. E vou usar um pouco de corretor de olheiras como primer de sombras. Here we go! Primeiras coisas, primeiro, vou-vos mostrar que a paleta que estamos a usar hoje é esta aqui, da Colourpop, com a Kathleen Lights, que se chama So Jaded. Continua a ser uma das paletas que eu gosto muito e eu vou começar por usar esta cor aqui, bem neutra, bem perto do meu tom de pele, como a minha cor base. Ela chama-se Royal Jewels. Alguém precisa de me tirar a música do Aladino da cabeça soon. Próxima cor que eu vou usar é esta aqui, chama-se You're a Gem e ela vai ser a minha primeira cor de transição. Significa isso do canto externo para o canto interno, sem medo de ser feliz. Ok, a próxima coisa que nós vamos fazer é usar um castanho assim mais alaranjado, que é esta aqui, chama-se Carnelian e vamos começar a aquecer ainda mais o côncavo. O que é que isso significa? Significa que vamos usar esta cor bem no canto externo e bem no côncavo. Nunca vamos deixar esta cor ultrapassar a primeira. Não vamos estar com muito cuidado, nem na palpa para móvel, nem no canto externo, porque vamos limpar. Agora, eu sei que ainda só usámos cores matos e sei que ainda não tocámos em nada parecido com a cor do ano, mas ainda vamos usar mais um castanho, que é esta aqui, chama-se Jasper. E vamos escurecer ainda mais o canto externo e o côncavo. Agora vamos fazer um bocadinho de crise. Eu não prometi nada, mas eu vou prometer agora que este look é super simples. Eu vou, com o mesmo corretor de olheiras, limpar a pálpebra móvel. Ok? Agora, antes de passar para o outro olho, vamos acabar deste. Só dizer-vos que eu voltei com os dois pincéis das cores mais escuras, o mais alaranjado e o castanho mais escuro. Só para começar aqui já bem a esfumar a junção e agora eu vou voltar com a primeira cor e vou só passar assim, eu até vou tirar o excesso aqui na mão e vou só passar aqui para facilitar depois a parte do esfumar. E agora eu vou usar aqui esta cor do canto, chama-se Moonstone e eu vou aplicá-la em cima do corretor de olheiras. Só que estava a olhar e pensei que queria uma coisa mais quente como a fotografia, então vou passar aqui um pouco por cima desta aqui. É um douradinho chance. Sunstone. E agora vou tentar fazer o mais parecido que eu conseguir deste lado. Agora, desculpem, estou um bocado, eu não sei o que é que se passa comigo hoje, peço desculpa se estou a parecer que estou com demasiada energia, é porque eu estou, mas eu nem sequer bebi muito café hoje. Agora, antes de fazer o eyeliner, eu vou com esta cor aqui que se chama Pearl, iluminar o osso da sobrancelha para já. Tratarei do canto interno depois de fazer a pele e o eyeliner. Agora sim, chegou a altura do eyeliner e vou-vos mostrar. Ele é uma das recentes aquisições aqui na minha coleção de maquilhagem. É da L'Oreal, chama-se Matte Signature Eyeliner na cor 02 Blue Signature. E eu, sinceramente, ainda não o experimentei, mas espero que ele seja relativamente parecido com a cor do ano. E agora vamos então fazer um eyeliner puxado azul. Estou um bocado entusiasmada, um bocado nervosa. Desejem-me sorte, ele é desta cor. Aqui deste ladinho voltamos com o eyeliner o mais parecido possível. E agora vou desaparecer num restante, enquanto o eyeliner seca. Vou fazer a pele. Uma pele muito leve, eu vou confessar que eu nem sequer vou usar a base. E volto para vos mostrar a pele. E para terminarmos então aqui o nosso look cor do ano, número 10. Estava aqui a pensar se ia acabar os lábios, mas já fazemos a seguir. Desculpa, estou-me a voltar a sentar melhor. Vamos agora para a pálpebra inferior, que também vai ter o seu quê de azul. Aliás, eu vou fazer tudo com azul e depois vou só tentar esfumar, barra, esbater com uma corzinha assim mais quentinha, como pusemos no coco. Primeiras coisas, vou traçar na linha da água este lápis azul da NYX, que é um tantinho mais claro do que a cor do ano, mas eu acho que depois com o azul que eu eito por aqui vai funcionar. A cor deste chama-se Electric Blue, é o 926. Então agora vamos, pulo na linha da água. Trava na beleza. Bom, agora com o pincel ainda mais pequenino, este por acaso saiu-me numa paleta da Urban Decay, e a cor aqui do canto, que é Saphir, que eu acho que de todas as cores azuis que eu tenho, em todas as paletas que eu tenho, é a mais parecida com a cor do ano. Eu vou agora esbater aqui este lápis e vou começar do canto externo quase até o canto interno, mas não vou chegar muito perto do canto interno. Ainda não decidi, na verdade. Vamos lá ver. E agora, com um pincel também pequenino, eu venho com este aqui, que se chama Turquoise, não tem muito a ver, mas é só para esfumar um tantinho melhor. E agora, só para casar tudo muito, muito bem, eu venho com um pincel pequeno, mas a primeira cor que usei no côncavo, que se chama You're a Gem, só para casar tudo em bom. E então agora, para terminar tudo com as sombras, volto com a cor Pearl para iluminar o cantinho interno. E agora, para casar tudo fabulosamente bem, máscara de pestanas. Tadá! Voltei já com os lábios prontos, mas ainda de pertinho para vos mostrar o resultado final. Tadá! E o vídeo foi isto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Este foi, então, o look número 10, com a cor do ano para 2020. Mais uma vez dizer-vos que estes vídeos são, sim, um desafio para mim própria, porque eu tenho sempre a tentar fazer uma cena que ainda não tenha feito no mês anterior. E ainda faltam dois meses, por isso tenho que pôr a cabeça a trabalhar. É sempre super desafiante tentar criar uma cena com uma cor que não é a cor que eu uso sempre, apesar de achar que este eyeliner azul funcionou muito, muito bem. Eu estou, agradavelmente, surpreendida aqui com este coisito de L'Oreal. Entretanto, a cor de baixo e a cor de cima não são super, super iguais, mas acabou por funcionar ok. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero e quero agradecer-vos muito por estarem aí. Dizer-vos que sim, que me podem continuar a seguir lá em todo lado, no Facebook, no Instagram. E, por favor, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like aqui no YouTube e, por favor, partilhem o canal, partilhem o vídeo com alguém, porque isso também me vai ajudar muito. Mais uma vez, muito, muito obrigada por estarem aí e eu vejo-vos no próximo vídeo. E agora, e eu sei que ainda só estamos a usar cores mate, mas e que não tem nada, desculpem, que é mungas, vamos de novo. 5 colheres de sopa de açúcar, um ovo, 40 gramas na telha, 150 gramas de farinha, 5 colheres de sopa de açúcar,